Suzuki Jimny Sierra 2024 e nós da DECA 136 que estamos sempre trazendo para você o diferencial daí o friso original Suzuki para o seu Suzuki Jimny fixação perfeita tudo no gabarito adequado com uma mão de obra altamente profissional e capacitada para entregar o resultado de um produto original à altura DECA 136 acessórios, a Lógica tem um prazer em atender